Na noite de ontem, em mais uma ação da Polícia Militar pra evitar os rolezinhos aí de plantão aí, ó. O rolezinho em questão aí, a apreensão de 30 motocicletas aí foi na cidade de Baie, tá? E também na Orla de João Pessoa. Além das motocicletas, também foram feitos 76 autos de infração. Desde o último dia, 25, a PM vem intensificando cada vez mais as rondas. Que pra garantir, na operação, previna-se. Tem motocicleta dessas aí que não sai mais não, viu? As multas aí, se for pagar as multas, é melhor comprar uma zero lá na Jampa Motta ali, é melhor, viu? Tem moto aí que não sai mais não, viu? E se você tem sua bichinha, deixa ela guardadinha. Não vai pro rolezinho não, que a polícia tá olhando, manda parar. Polícia, para, encosta!